E aí pessoal, beleza? Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat. E agora, você está preparado? Está voltando aí, Torre Guerra Fria é amanhã. Quem está preparado? Uma torre com dificuldade média. É torre fatal, mas não é tão difícil quanto uma torre nova. Essa torre tem o time Guerra Fria como destaque. E os equipamentos da Scarlet e Sônia como Brutality. Eu tenho os equipamentos muito bem evoluídos. E eu vou conseguir passar fácil. Estou aqui no Twitter oficial do Mortal Kombat, que já saiu a notícia de que a torre vai retornar exatamente amanhã. Torre Guerra Fria, dia 15 do mês 2 de 2022. Essa torre é incrível. Prepare-se. A Torre Guerra Fria vai retornar para o Mortal Kombat amanhã. É isso aí. E pessoal, eu vou te informar que essa torre vai ficar exatamente aí 23 dias. Com essa quantidade de dias, vai dar para fazer exatamente 660 níveis de subida. Você pode fazer aí 3 subidas com a margem de perdas de 60 lutas. Ou seja, você vai subir 3 subidas. Durante essas 3 subidas, você pode perder 60 lutas. Se você perder mais do que isso, aí você já não vai conseguir fazer 3, só vai fazer 2 subidas. Agora, eu estou tranquilo. Porque quando eu criei minha conta, estava no momento essa torre. E eu não perdi tempo. Aproveitei. Gastei uns 800 reais. Deixei os equipamentos bem evoluídos. Agora que ela está voltando, só falta eu deixar os épicos no X. As lutas 200, eu vou passar tranquilo. Talvez em duas lutas. Só não passo em uma, porque vai ser muito pouco poder que vai dar para gerar. Por causa do time Guerra Fria. Vai ser difícil. Porém, como eu estou bem preparado, estou com esses equipamentos bem evoluídos. E vou passar fácil. E eu vou fazer 3 subidas. Torre e Guerra Fria voltando para o Mortal Kombat. Dessa vez eu vou deixar os épicos na Fusão X. Vou deixar um salve aqui para Felipe Nascimento. Um salve Felipe Nascimento. É isso aí. Ele comprou almas. Ele pediu um salve. É isso aí, Felipe Nascimento. Tamo junto. É isso aí, irmão. Nesse jogo incrível que é o Mortal Kombat. E agora, quem está preparado para essa torre? Deixe no seu comentário. Você vai conseguir passar quantos diamantes você tem na Fusão X. Dessa vez eu estou preparado. Eu tenho 25 diamantes na Fusão X. Eu vou jogar com os Brabo MK11. Com certeza. Que MK11 com ataques básicos é muito crítico e ataque letal. Vai ser o time que eu vou utilizar. Ainda não dá para utilizar o Liu Kang, Deus do Fogo. Porque ainda não tem ele na Fusão X. Está na Fusão 4. O jogo ainda está em uma fase de evolução. Ainda não tem muitas atualizações. É a atualização a cada três meses. Só vai ter a atualização daqui lá para o mês que vem, em março. Porque o tempo que durar essa torre aí é o tempo que vai ficar o jogo parado. E vamos ter que aguardar. Mas é isso aí. Quais equipamentos você está interessado? Você está preparado para essa torre? Deixe seu comentário. E deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, valeu, falou e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, valeu, falou e até a próxima.